Como vereador de Fortaleza, quatro mandatos e como presidente da Câmara Municipal de Fortaleza por três vezes, eu tive a oportunidade de trabalhar muito, estimulando, apoiando o desenvolvimento da nossa cidade. Seja a partir da economia do turismo, seja a partir do fortalecimento do comércio, que é um vetor econômico importante da cidade de Fortaleza, seja através de um planejamento da cidade. Agora eu sou candidato a deputado estadual e quero trabalhar muito pelo desenvolvimento, seja industrial, seja comercial, seja de serviço, através do turismo, para gerar mais emprego e renda, com boas ideias, com boas propostas, com boas leis, estimulando e apoiando o nosso povo, ainda mais de Fortaleza e também o nosso povo do interior do estado do Ceará. É por isso que eu peço o seu voto consciente para a deputada estadual Salmito 12500.